Música A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não pense em dinheiro Só se quer, não se quer, não se quer, não se quer a paz Dizem de maneira que eu quero dinheiro, eu quero Só tô sincero, isso é o que eu espero E no mundo inteiro, eu quero dinheiro Eu só quero amar Vem se você tem Vem se você tem Vem se você tem Eu te amo E o que? Eu te amo Vem se você tem Vem se você tem Vem se você tem Vem se você tem Eu te amo Eu te amo Pelo amor A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não pense em dinheiro Só se quer, não se quer, não se quer, não se quer a paz Dizem de maneira que eu quero dinheiro, eu quero Eu te amo Eu te amo E sempre eu espero E só vou viver Eu quero dinheiro Eu te amo Eu te amo Obrigada 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 E eu quero ouvir vocês agora Eu te amo Eu te amo Isso é o que eu espero Do lado deles Obrigada 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 A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não tem esse dinheiro Só se quer, não se quer, não se quer, não se quer a paz De jeito e maneira que não quero dinheiro Quero porque eu sergeno Isso é que eu me espero, me torno inteiro Não quero dinheiro, não quero ganhar Eu só quero amar Tchau, gente! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá